Música Sou o Amastor, a XJ6 Melhor que eu, só nascendo outra vez Sou quatro cilindros, meu ronco é animal Só no cano, o pânico é geral O meu ronco é escutado de longe Basta acelerar que já sabem o meu nome Se você não me conhece muito Eu sou a XJ, a rua é meu mundo Quando eu escuto o meu motor É muito potente e é intimidador XJ, XJ, muita adrenalina, muita emoção XJ, XJ, muita adrenalina, muita emoção Sempre forte na aceleração Pelas ruas não dá pra ninguém não Pra me passar, fica difícil Se eu acelerar, aí é impossível Passo muito bem pelo corredor Eu sou a mais ágil, eu sou o terror Você que quer me acompanhar Vou mais devagar, vou mais devagar Para te aliviar Melhor que for das 60 cilindradas Em qualquer lugar, não tem parada XJ, XJ, muita adrenalina, muita emoção XJ, XJ, muita adrenalina, muita emoção XJ, XJ, muita adrenalina, muita emoção Meu visual chama a atenção É tudo perfeito na fabricação Todo mundo fica me olhando, seja parada ou seja andando Eu admiro tanta beleza, quando piloto não existe tristeza Com todo respeito, meu camarada, mas tem muita moto que não vale nada Minha XJ, dou maior valor, essa sim merece meu amor XJão, XJão, muita adrenalina, muita emoção XJão, XJão, muita adrenalina, muita emoção XJão, XJão, muita adrenalina, muita emoção E pra você que só far mal, vem testar a moto, não tem igual Sou a XJ e tenho orgulho, sou a melhor, por isso não mudo Sempre amada e sempre cobiçada, sou uma lenda na rua ou na estrada XJão, XJão, muita adrenalina, muita emoção X-J-Cão, X-J-Cão Muita adrenalina, muita emoção X-J-Cão, X-J-Cão Muita adrenalina, muita emoção X-J-Cão Muita adrenalina X-J-Cão Muita adrenalina